Galera, esse vídeo que eu vou estar gravando, eu vou falar da África do Sul, mais especificamente da luta de um homem contra um regime de segregação. Esse homem se tornou símbolo de uma nação que ficou várias décadas dividida entre negros e brancos, esse homem se tornou um símbolo de união de um povo que era separado por etnias. Esse homem que recentemente voltou a casa ao outro mundo, fez o passamento, Nelson Mandela, um homem mais do que um homem, um símbolo, pátrio, que lutou de forma pacífica, foi preso, teve seus direitos humanos via orados, preso porque tentava libertar seu país de um regime de segregação e o seu grupo conseguiu mobilizar pessoas para votar contra, votar uma eleição que ninguém acreditava que iria ocorrer de forma pacífica. E ele conseguiu isso, unir um povo contra a segregação do Apartheid. Apartheid este que foi um regime de segregação racial criado por uma elite branca sul-africana. Essa elite que fez o processo de independência da colônia britânica e organizou um regime de segregação com apoio financeiro, sabe aí, nem de qual país? Nos Estados Unidos. E esse homem foi o símbolo dessa luta, a luta de um povo para se unir e vencer todo o preconceito engedrado na sociedade sul-africana. E esse homem também deveria vir de exemplo para muitos líderes. O interessante é quando Apartheid foi definitivamente vencido, ele fez uma reunião pública entre os dois lados do conflito, lados estes que chegaram a entrar até em guerras, pela questão da segregação racial, o preconceito, a ideia preconcebida de um lado e de um outro do conflito. E ele enxergou que a união do povo formaria uma nação mais forte, como até hoje podemos verificar na África do Sul. E essa reunião, os dois lados falavam, desabafavam suas mágoas, seu rancor e fez com que a sociedade renascesse de um passado tenebroso para uma das nações mais estabilizadas do continente africano. E Nelson Mandela é um símbolo dessa nova África do Sul. Algo que falta ao Brasil, um líder que se torne símbolo, um líder que consiga desenvolver um novo projeto de país que não guarde rancor de petistas e PSDBistas, um líder que una desenvolvimento social com responsabilidade fiscal. Isso, dessa forma, pegando o exemplo desse símbolo, devemos lutar para a construção de um verdadeiro símbolo nacional. Um símbolo desse que todos se unam para formar uma nação menos corrupta, uma nação mais inclusiva. E no mais, galera, falou!